Bom dia, Pastor Valdo. Bom dia. É uma alegria poder também ter esse contato contigo, poder falar com você, levando algumas informações da nossa Semana Batista. Pastor, a Semana Batista já é um referencial no meio Batista, por esse nome, Semana Batista, foi só São Paulo que inventou. Como será a Semana Batista aqui em São Paulo, aqui nessa semana agora, de 15, não, de 16, teve ontem também, né, de 15 a 19, de julho? Bem, de fato, a Semana Batista foi uma iniciativa aqui no Estado de São Paulo e a alegria é que ela já está se espalhando no Brasil. Algumas convenções já estão adotando também o mesmo sistema nosso e até o mesmo nome. Agora, a expectativa que nós temos, a Semana Batista, quando foi proposta, ela busca atender quatro ênfases. A primeira dela, a celebração. É um ajuntamento do povo de Deus para nós celebrarmos aquilo que Deus tem feito através das igrejas. Segundo, de integração. Onde nós temos oportunidade de juntar jovens, juntar homens, mulheres, oportunidade de ter os pastores no seu encontro, os diácones, os diaconisas, os músicos. É um tempo de integração. E de empresários também, como foi o encontro de ontem à noite. Temos a terceira ênfase, que tem a ver com a evangelização. Oportunidade de termos a nossa trans, que trouxemos para cá, trans paulista, que também já vai nas suas, se não me engano, já a sétima edição. E nós temos, por último, a nossa deliberação. Tempo de a gente ouvir relatórios, ouvir os desafios, acompanhar os projetos. É um tempo que nós temos, então, de fazer essa avaliação do trabalho cooperativo no nosso Estado. Então, a Semana Batista, ela se propõe a ter estas ênfases e nós temos alcançado um bom êxito nesses últimos anos e esperamos que esse ano também seja uma bênção, como tem sido nos outros anos. Eu não sei se o irmão sabe de todos os que virão de cor, de cabeça, mas o irmão poderia dar os destaques dos irmãos que estarão aqui ministrando na Semana Batista? Bem, ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro com a presença do encontro de associações. Nós temos 44 associações no Estado de São Paulo e esse é um encontro promovido pela convenção e o preletor foi o pastor Ebenezer Pittencourt, que é o diretor executivo do Instituto Haggai, que tem nos abençoado já em outras ocasiões. Esteve conosco ontem. Ontem à noite nós contamos um encontro de empresários, com os novos empreendedores e também de líderes, com a presença do pastor Ed René Kivites. Hoje, no encontro da Ordem, nós vamos ter a presença do pastor Roberto Amorim, lá da Igreja Batista do Farol. À noite, nós vamos ter a primeira preleção do nosso convidado especial, que é um conferencista internacional, o pastor Dr. Piliquim. Vamos ter a presença do pastor Jonas Machado, que ele vai falar para nós na sexta-feira, mas ainda quero retornar amanhã pela manhã, portanto, quinta-feira pela manhã. Nós vamos ter a presença do pastor Carlos Peff Novaes, que vai ser o nosso orador oficial, conforme decidido ano passado em Sorocaba. O pastor Carlos Peff vai ter duas oportunidades, amanhã e sexta-feira também. E nós vamos ter também as noites todas com o Dr. Piliquim. Quanto aos encontros que nós temos com as áreas, nós temos aí diversos nomes de experiência, que podem nos dar grandes preleções para trazer o recado de Deus para nós. Quanto das mulheres, por exemplo, nós teremos a presidente da União Feminina, missionária Batista Fluminense, vai estar aqui trazendo a preleção para as mulheres. Marlene Baltazar, Marlene Baltazar. Exatamente, Marlene Baltazar. Ela vai estar falando para as mulheres. Nós vamos ter também um encontro dos diáconos com a presença do pastor Nathanael, que é o pastor de Vila Olímpia. Vamos ter a presença da Jesuína, Jesuína é esposa do pastor Nathanael, que foi diretor da faculdade de Campinas. Ela vai estar falando para as esposas de pastores. Portanto, nós temos aí muitos servos e servas de Deus que vão estar nos abençoando nesses dias. Além da palavra do nosso presidente, o pastor Paulo Eduardo, que tem também uma palavra especial, uma mensagem especial durante a semana. Para quem ainda não sabe direito quem é Billy King, até para se motivar a vir, porque eu acredito que esse vídeo será colocado antes, no término da Assembleia, eu gostaria que o irmão explicasse para as pessoas que vão ver quem é Billy King. Muito bem, o pastor Dr. Billy King é um líder internacional, um homem de renomado conhecimento bíblico, trabalha na área do avivamento bíblico, é alguém que tem trabalhado no mundo todo, levando esse tema a partir das experiências que ele tem vivido na Coreia do Sul. Foi pastor de uma grande igreja na Coreia do Sul durante muitos anos. Ele foi presidente da Aliança Batista Mundial, daí a sua repercussão internacional, de 2000 a 2005, e até hoje está ligado ao trabalho batista mundial, como um grande incentivador da obra dos batistas no mundo. É alguém assim que tem uma aproximação muito grande com autoridades como Jorge Busch, o próprio secretário executivo da ONU, amicíssimo nele. Ele tem muitos contatos no mundo. Ontem mesmo ele esteve com o cônsul de São Paulo, da Coreia do Sul, num jantar com ele, num encontro com ele. Portanto, pastor Billy King, com todos esses lugares onde ele tem trabalhado, ele tem sido uma bênção. E nós entendemos que seria o homem para falar para nós, nesse tempo, no trabalho que nós fizemos, e graças a Deus a agenda dele pode nos atender. Ele está muito feliz aqui entre nós, já desde ontem, com compromissos, e temos certeza que Deus tem muito para falar através dele. Pastor, o trabalho batista nasceu no Brasil, aqui em São Paulo. São Paulo sempre protagoniza algumas novidades. Tem algumas novidades para o próximo ano, para ser decidida nessa Assembleia? Bem, eu vou estar dentre os destaques do relatório que já entreguei ao nosso Conselho Geral, levando os projetos que nós vamos desenvolver diretamente pelo Conselho de Administração e Missões. Eu quero colocar para o irmão, em primeira mão, assim, fora dos nossos fóruns e decisões, nós estaremos, se Deus quiser, a partir de novembro, com a nossa Rádio Web Sebesco. Esse é o grande momento, o projeto, que nós vamos colocar em prática. Ele já começou agora, a primeira fase, ele termina no dia 20 de julho, agora, e nós vamos ter uma série de tomadas e providências com definição do conteúdo programático. É mais uma forma de comunicar com o nosso povo, com as igrejas, não somente no estado de São Paulo, mas também no Brasil e no mundo, levando aquilo que nós, os batistas, cremos a partir dos seus princípios, incentivos e também da sua doutrina, procurando levar a boa música, a boa mensagem, alguns momentos de entretenimento e integração que a gente quer fazer com as igrejas batistas, através desse meio de comunicação, hoje, bastante utilizado, que é a questão da Rádio Web. Então, nós temos essa questão. Agora, a partir de 1º de julho, nós colocamos em prática o planejamento estratégico global da Convenção. Quer dizer, é uma experiência inédita, nós nunca tivemos, que é o trabalho com sinergia de todas as áreas da Convenção, com projetos que estamos agora implementando, que ele vai, na sua primeira fase, até 2018. Nós temos, então, trabalhado para colocar em prática esses projetos a partir da Rádio Web, que é o primeiro projeto da área de administração e missões da Convenção. O Ministério VGI tem procurado agora, a partir de agora, desenvolver um trabalho mais próximo com as convenções. Então, nós estamos publicando tudo o que aconteceu também na Convenção Batista Pinteira, foi tanta coisa que demorou. Agora, o pessoal da Água Viva também esteve lá, e agora, essa semana, nós vamos publicar, talvez amanhã. E depois nós vamos publicar em São Paulo. Então, assim, a gente vai se estreitando mais, e depois da Carioca, se possível, eu não acredito que lá vai ter esse amparo aí da Água Viva, mas, tanto a Fluminense como a Carioca, a gente vai ver o que vai acontecer lá. A gente está vendo uma movimentação muito grande, as convenções estaduais estão se transformando, elas estão ampliando. Como que o irmão vê esse momento da Convenção Batista Brasileira e das convenções batistas estaduais? Eu creio, sempre nós pregamos isso, a questão da soberania de Deus. Eu não entendo que o cenário que nós estamos montando não tenha uma repercussão muito maior ali na frente. Deus, na sua soberania, está mexendo peças para preparar todo um cenário para algo muito maior, eu creio nisso, a nível de Brasil, usando os batistas do Brasil. Temos tido, graças a Deus, um excelente trabalho da nossa Junta de Missões Nacionais, da nossa Junta de Missões Mundiais, o trabalho da Convenção Batista Brasileira, do seu planejamento também, que nós estamos lá também contribuindo para isso. Tem repercutido para que, cada vez mais, a gente se organize nas convenções estaduais. Os próprios encontros que temos com os demais executivos da Convenção Batista Brasileira, nas suas áreas, através dos seus campos, tem trabalhado entendendo que o momento é o momento de planejar, o momento é o momento de melhor organizar. E eu tenho certeza que, com esta organização, a gente otimiza recursos financeiros, otimiza tempo, e os nossos eventos passam a ter objetivos, ter foco. E nós entendemos que, quando a gente faz isso, caminhando nessa direção, a gente tem tudo para colher excelentes resultados. O que as igrejas começam a ver e reagir é que os recursos que ela tem mandado começam a ser melhor aplicados, porque tem projetos, tem objetivos, tem ideais, tem metas. Eu tenho certeza que, com esta visão, ela acaba promovendo uma integração maior, a cooperação maior. Nós temos aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, muitas igrejas, graças a Deus, retornando ao plano cooperativo, contribuindo para financiar a obra cooperativa no nosso Estado. Por quê? Porque a gente tem ido ao Estado, nós temos as nossas macro-regiões, com os nossos missionários itinerantes, eles têm ido às igrejas e, com isso, está dando mais visibilidade ao trabalho cooperativo. Então, eu vejo com bons olhos esse momento que a gente está vivendo, vendo as igrejas se preocupando em acompanhar os recursos que elas enviam para as suas convenções e as convenções se preocupando em dar relatórios, trazendo, assim, transparência maior para o trabalho cooperativo do nosso Brasil. Até para ajudar as outras convenções, talvez, com o exemplo de São Paulo, elas poderão ter uma outra visão, como que o irmão explica para o nosso povo como são essas macro-regiões? Bem, nós temos trabalhado, não é nada sui gênero. Eu entendi, pela dimensão do Estado de São Paulo, a grandeza do Estado de São Paulo, não somente em termos de população, mas até de território, né, área geográfica, eu entendi que não é possível a gente fazer uma ação de uma convenção do tamanho da nossa a partir da cidade de São Paulo para alcançar o Estado todo. Pegamos o mapa geopolítico do Estado de São Paulo, que já tem as suas regionais, tem as suas cidades-sedes dessas regionais e as ações do governo do Estado chegam lá. Ali, fica mais próximo das regiões no sentido de levar aquilo que o povo necessita, as cidades necessitam. A partir desse exemplo, nós, então, fizemos a divisão do Estado de São Paulo em Chamei de Macro-regiões e nessas macro-regiões nós escolhemos cidades-polos. E em cada uma dessas macro-regiões, para atender um projeto que eu apresentei ao nosso conselho e foi aprovado pelo conselho, chamado Projeto Eis-me Aqui, a convenção, então, se faz presente nessas regiões através desse missionário itinerante. Esse missionário, ele sai visitando igrejas, visitando pastores, orando por eles, apresentando o trabalho cooperativo do Estado, os desafios que nós temos, desafiando eles a se envolverem. E nós temos, então, obtido excelentes resultados com isso. E a minha presença no Estado, como diretor executivo, não há uma região do Estado que eu não tenha ido. Em muitas macro-regiões, eu já visitei igreja por igreja, pastor por pastor, estive com eles nesses momentos, foram momentos, têm sido momentos especiais com eles, e com isso marca a presença da instituição lá, mostrando a sua relevância. E a gente tem trocado essas experiências com o Brasil. Quando a gente se encontra nos nossos encontros de executivos, a gente tem levado para eles, e muitos já têm entendido que o melhor caminho é andar por aí, para se aproximar mais das igrejas, para que as igrejas possam ver a relevância das suas instituições. Além disso, a Convenção tem trabalhado em parcerias, para buscar serviços para igrejas, produtos para as igrejas. Uma força que a Convenção tem, porque ela congrega as igrejas do Estado todo, as congregações do Estado todo, os pastores do Estado todo, ela adquire força para ter parceiros que possam levar os produtos que as igrejas precisam, os pastores precisam, e dessa maneira a gente consegue não somente fazer aquilo que tem natureza diretamente espiritual para o crescimento do reino de Deus, mas oferecendo produtos para as nossas igrejas a preço diferenciado no mercado, e com isso a gente tem mostrado que a Convenção é uma cooperativa de igreja e pode conseguir bons negócios para as nossas igrejas. Eu tenho falado sobre isso também para o Brasil, e o Brasil, muitas convenções têm entendido que o caminho é por aí. A gente está esperando que Deus confirme tudo isso, já temos andado bastante, tá? Nós já ultrapassamos 300 mil batistas aqui em São Paulo e 2 mil igrejas? Interessante. Nós estamos agora com uma das metas nossas, nós não teremos muito mais tempo para ter em mãos, porque foi uma meta que eu estabeleci com todos os coordenadores, os missionários itinerantes regionais, essas macro-regiões, para apurar exatamente quantos batistas temos no Estado de São Paulo. Nós temos um dado que é um dado ainda aproximado. Nós estamos dizendo em 250 mil batistas no Estado de São Paulo pensando em membros. Se a gente for colocar agregados, eu creio que a gente chega perto de 500 mil que frequentam as nossas igrejas. pastor, penúltima pergunta, depois eu passar para as considerações finais. No ano de 2016, a Assembleia da Convenção Batista Brasileira será aqui em São Paulo. Primeiro, se ventilou, que seria em São José dos Campos. Parece que ainda está em aberto. Os irmãos já têm uma definição, já que quem é responsável por organizar o evento é a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Sim. Esse é um tema que nós temos trabalhado com ele, temos mantido informada a CBB quanto às providências tomadas aqui. Nós temos o primeiro contato como foi referido com você, a primeira em São José. Nós não poderemos fazer lá há um temor da liderança da igreja de que as instalações que estão em construção possam não estar prontos nesse período e eles não assumiram esse compromisso abriram mão dessa privilégio que eles se sentiram privilegiados em receber a Convenção Batista brasileira. E nós temos outros três espaços em estudo e nós estamos aí trabalhando para a gente definir. Ainda nesta Semana Batista teremos a presença do pastor Sócrates para a gente falar sobre esses três espaços com grandes possibilidades da gente ter local excelente para receber 2016 a Convenção Batista brasileira. Ainda estamos sem condições de divulgar esses espaços por uma questão de ajustes e contratos de logística e até mesmo de localização para facilitar a vinda do nosso povo do Brasil todo para São Paulo. Mas as coisas estão encaminhadas a nossa convenção está sendo informada também sobre os passos tomados. Tá bom? Pastor, então tem aí o seu abraço, as suas considerações finais ao povo batista do Brasil inteiro a partir de São Paulo. Um irmão como executivo aqui da Convenção Batista do Estado de São Paulo e muitos já conhecem o irmão mas ainda tem muitos que também não conhecem ainda porque o trabalho do irmão é mais particularizado aqui no Estado de São Paulo. É verdade. Nós temos tido a alegria de poder estar com a liderança batista do Brasil mas a gente nem sempre chega nas regiões apesar de sermos convidados para estar em um outro lugar mas o nosso povo é um povo grande nesse Brasil de grande significação de grande trabalho eu quero dar a todos eles um abraço uma saudação em nome dos batistas do Estado de São Paulo e sempre prontos aqui a recebê-los e eu quero dizer que é uma alegria grande poder falar com a VGI a VGI a revista que tem alcançado o Brasil todo e quero parabenizar o seu trabalho trazendo informações importantes para o nosso povo e eu tenho certeza que esse trabalho é de crescer mais e mais Deus abençoe sua vida também vital toda a sua equipe nas edições da revista VGI Amém obrigado obrigado